Um cenário que simula o local de um crime para mostrar o trabalho dos peritos no país. A ala dos bombeiros retrata como funciona o trabalho de busca e salvamento de vítimas. Estas e outras atividades comemoraram, nesta terça-feira, o aniversário da Força Nacional de Segurança Pública. Há 12 anos, o órgão atua auxiliando o trabalho de profissionais da segurança nos estados brasileiros. A Força Nacional de Segurança Pública foi criada em 2004 e atua em situações emergenciais e também de prevenção. Estes robôs, por exemplo, foram usados durante as Olimpíadas para auxiliar o trabalho do Esquadrão Antibombas. Além da atuação em grandes eventos, fazem parte das atribuições da Força Nacional o combate a crimes ambientais, defesa civil em caso de desastres e policiamento em fronteiras, unidades prisionais e em conflitos agrários e indígenas. Atuam na Força Nacional policiais militares, civis, bombeiros e profissionais de perícia dos estados e distrito federal.